De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda Faz bem a saúde, movimento o corpo De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda É pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda É pular corda É o maior barato, treme o coração De todos os esportes que eu faço, o melhor é pular corda É pular corda Um homem bateu em minha boca E eu abri Senhoras e senhores, põe a mão no chão Senhoras e senhores, põe nunca só Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda É pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda É pular corda Faz bem a saúde, movimento o corpo De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda É pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda É pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda É pular corda É o maior barato, treme o coração De todos os esportes que eu faço, o melhor é pular corda É pular corda É pular corda Um homem bateu em minha porta E eu abri Senhoras e senhores, põe a mão no chão Senhoras e senhores, pulei num pé só Senhoras e senhores, dê uma rodadinha E vá pro olho da rua Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar